É difícil acreditar que alguém consiga viver sem um microcomputador em casa hoje. Pra trabalhar, simplesmente pra acessar a internet, pra ficar por dentro das notícias do mundo todo, pra assistir filme de repente, não é isso? Exatamente. Faz tudo num equipamento só, né, Romar? Claro, você tá querendo comprar o seu primeiro computador, que tal comprar com DVD, pra você assistir shows, filmes, tudo? Fizemos um pacotão essa semana que tá uma loucura, tá vendendo muito. É um Atom XP 1.6 com DVD, impressora Lexmark Z22, monitor de 15 polegadas, acompanha esse teclado multimídia sem fio, olha só que maravilha. Praticidade, né? Exato. Caxei de som subwoofer pra dar um realce no som do seu computador, você vai ver que é magnífico. Preço? Preço não vou passar, você vai ficar curioso, eu tenho certeza que você vai ligar pra Israel, que vai fazer um bom negócio, não vai sair daqui sem esse computador. Temos outras configurações também, é só ligar, consultar. Temos toda a linha de Pentium 4, temos notebook, comunidade total pra você. Entregamos a sua residência, montamos o equipamento, sem custo adicional algum. Isso é pronta entrega, agora se quiser uma outra configuração, alguma coisa especial, você monta também. Montamos também. E outra, facilidade total pra você, financiamos em até 24 vezes, sem entrada, com a primeira pra 60 dias. E você, professor, tá querendo comprar o seu equipamento, aproveita que a linha de crédito já foi concedida, venha pra cá, que você vai contar com um bom atendimento da Israelp. São três endereços, né, Rilmar? Exato, Avenida Conselheiro Carrão 3190, telefone é 6942 4099. Interlagos? Interlagos, Avenida Interlagos 31698, telefone lá é 5638840. E temos no Brookings, Rock Petrolio Júnior 519, telefone lá é 583-3134. Easy Help? Tá pronta entrega. Vem.